e fala meus amigos sejam bem-vindos no canal galera é um prazer ter vocês por aqui estamos aqui para falar sobre amaciamento pessoal amaciamento de motor isso vale para motor de carro para motor de moto enfim para qualquer tipo de motor caminhão mas enfim em especial a gente vai falar sobre o amaciamento do motor de moto respeitar ou não respeitar tempos atrás eu divulguei um vídeo aí onde eu disse eu decidi né eu decidi fazer o amaciamento da crosser respeitar como pede o manual lá tintim por tintim na medida do possível tá eu confesso que não é 100% não é possível você seguir 100% às vezes você vai passar do giro mas o barato é o seguinte é respeitar o máximo que possível né se porventura passou do giro já voltar respeitar aquilo que pede o manual lá justamente para você ter um motor é mais durável a vida útil do motor se prolongar certo pessoal vamos começar assim ó vamos começar assim deixa eu dar uma pincelada deixa eu dar uma 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 leve explicada aqui é para de repente para quem é mais leigo tá galera aqui na parte de cima comando de válvulas que funciona na parte de cima do motor nessa parte mais aletadinha aqui ó funciona pistão e camisa de pistão conjunto pistão sobe e desce aqui nesse conjunto o óleo faz a função de lubrificar para tornar esse atrito mais suave é tipo assim amenizar né o desgaste o máximo possível e aqui embaixo a gente tem é o virabrequim é onde tem de repente a parte onde sofre mais esforço e aqui vem conjunto de vibreagem câmbio enfim tá tudo nessa 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 parte do motor nessa parte de baixo do motor quando se fala a parte de baixo do motor seria essa parte aqui eixo de virabrequim é a biela fica acoplada aqui a ponta da biela no pistão enfim parte de baixo e parte de cima do motor cabeçote fica na parte 5 pessoal então é isso tudo isso é amaciamento período de assentamento das peças do motor respeitar o período de amaciamento ou não respeitar caso a pessoa não respeite o período de amaciamento que que pode acontecer a moto pode explodir pode parar de funcionar vai rachar o motor da moto não pessoal se respeitar pelo menos as trocas de óleo isso não vai acontecer a moto não vai parar não vai explodir não vai acontecer nada disso se respeitar pelo menos as trocas de óleo tá o que vai acontecer caso as pessoas ou a pessoa não respeite o período de amaciamento vai acontecer um desgaste antes da hora simples assim o motor que foi feito para rodar de repente ultrapassar os 100 mil quilômetros não vai chegar a 100 mil quilômetros simples mas assim os problemas que era para acontecer com a quilometragem x 80 90 não sei vai acontecer antes porque porque o período de amaciamento não foi respeitado quando o motor é feito é composto de peças usinadas virabrequim usinado camisa de pistão enfim peças usinadas se unindo a outras peças usinadas cada peça com sua dureza cada peça com seu coeficiente de dilatação por isso importante também respeitar o motor esquentar um pouquinho para depois sair não ligar daquela primeira partida do dia já ligar e já sair a milhão respeitar deixar o motor esquentar um pouquinho para depois você sair essas motos são refrigeradas a ar não tem marcador de temperatura mas funciona ela deixa funcionando ali 30 segundos 40 segundos depois monta na moto e sai isso é super importante isso vai dar uma vida útil maior para o motor é de repente você tá querendo ficar com a moto por um bom tempo é nesse período é nesse período que de repente é nesse período que de repente você vai prolongar a vida do motor motor vai rodar mais mais quilômetros tá é depois de passar dos mil quilômetros o período de abaciamento cada cada montadora tem seu 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 critério aí vai vamos dizer assim depois de passar desse período aí você pode até né é para passar o limite de rotação limite de rpm esticar até aquela cortadinha de giro cortou tira a mão troca de marcha cortou tira mão isso assim em casos extremos tá é lógico se você mesmo depois de ser amaciado você andar com a moto sempre cortando giro sempre em altas rotações o o motor também a vida útil motor vai cair mas falando de período de amaciamento que é o de assentamento das peças isso acontece antes da hora então o que que vai acontecer um desgaste prematuro das peças dos componentes usinados e consequentemente o seu motor que era para rodar uma quilometragem não vai rodar mais aí tem um questionamento das pessoas aí muita gente questão seguinte eu já pensei assim eu já olhei por esse lado já vi já vi as coisas dessa forma e fala para vocês o seguinte é uma dúvida que vocês também de repente tem porque que a moto de fulano que não respeitou o período de amaciamento que anda milhão ela ela anda mais que a mim que respeitei período de amaciamento e de repente tem ali a mesma quilometragem ou com aquela quilometragem a moto de de fulano e ciclano que não respeitou o período de amaciamento anda mais pessoal justamente por isso todas as folgas que era para acontecer que eram para acontecer com os 80 90 vamos voltar um pouquinho todas as folgas que era para acontecer com os 20 mil quilômetros quilômetros aconteceram 10 simples assim as folgas que era para acontecer lá na frente elas vieram antes então o motor foi é forçadamente é amaciado adquiriu folgas antes da hora motores com quilometragem mais mais altas tende a desenvolver melhor velocidade o rendimento né nas marchas é o motor anda mais solto é lógico que o motor com mais folga ele 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 vai funcionar mais solto não tem nada segurando pessoal então você imagina eixo de virabrequinhos comandos biela é cara vai funcionar tudo camisa de pistão principalmente ele vai ele vai funcionar o motor mais solto desde que as trocas de óleo sejam feitas corretamente o motor não vai ter problema assim de explodir de parar de quebrar não vai isso não vai acontecer é só um desgaste prematuro que vai acontecer você já não ouviu falar que moto de fulano ou carro de fulano com quilometragem tal entre aspas baixo uma belinha o quilômetro com a quilometragem baixa teve que fazer o motor teve que abrir e retificar porque aconteceu isso porque não se respeitou limite de giro trocas de óleo alguma coisa de errada o proprietário fez de repente não é nem problema da montadora tá não é especialidade nenhuma marca não às vezes é problema do às vezes não muitas das vezes é problema do do próprio proprietário não respeitou os limites de troca de óleo giro rpm as folgas vieram mais cedo e o motor teve que ser feito mais cedo independente sendo o carro ou moto deixa eu ligar a moto aqui vamos tentar pegar no áudio eu só tiver um pouco de barulho de vento aí vocês me perdoem tá olha só vamos lá para quilometragem da moto acabei de abastecer zerei o trip vamos lá a moto tá com 6.512 quilômetros rodados 6.512 quilômetros rodados vamos ligar ela só para gente ver como como está o funcionamento desse motor após 6.000 quilômetros e olha só o pessoal o motor está lisinho não tem barulho nenhum além do funcionamento normal do motor olha só tá um pouco surgindo é isso aqui pessoal nada fora do normal motor perfeitamente motor perfeitamente funcionando olha só da acelerada aqui olha só eu gosto muito do do contagiros analógico olha só pessoal então isso é pra isso aí é isso aí é assim é simplesmente para esclarecer para aquelas pessoas que de repente não respeitou o período de amassamento porque não se atentou de repente caiu a ficha agora porque que eu não respeitei então sim o que que vai acontecer no máximo o motor não vai durar a vida útil do motor caiu somente isso que vai acontecer a moto não vai parar de funcionar não vai arrebentar a biela não vai voar peça para tudo que é lado porque não respeitou o período de amassamento detalhe pessoal pelo menos as trocas de óleo devem ser feitas se caso ainda assim a pessoa não respeitou nem as trocas de óleo aí você está correndo um sério risco realmente da moto quebrar e você ficar na mão beleza nível de óleo também tem que estar sempre em dia pessoal esse foi um vídeo esclarecedor só para tentar passar para vocês a a minha experiência da forma como eu sei da forma como eu entendo é uma lógica da mecânica tá isso não é especialidade de que amarra não é especialidade de ronda de nenhuma fabricante de motor isso aqui é uma lógica da mecânica período de assentamento das peças o motor não vai explodir somente a vida útil dele que vai cair se era para ele rodar 100 mil quilômetros 120 mil quilômetros ele não vai rodar vai rodar dependendo da forma como ele foi amaciado ou de repente está sendo mal cuidado esse motor vai durar proporcional ao cuidado do proprietário beleza pessoal então esse aqui foi um vídeo somente esclarecedor para passar para vocês os cuidados que devemos ter para você ter o seu bem a sua moto o seu carro rodando lisinho por mais tempo se inscreva no canal deixa aquele like para fortalecer vai lá na descrição do vídeo tem um link da amazon lá tem bastante coisa interessante bastante coisa legal nesse link para você que gosta de cuidar do carro cuidar da moto é uma aba dos automotivos lá pessoal da amazon vão lá e confiram o que tem de legal lá espero vocês no próximo vídeo abraço e aí